E olha só, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em função da cor, raça, ascendência, origem nacional ou étnica é considerada discriminação racial. Hoje é 21 de março e é o dia internacional pela eliminação da discriminação racial. Nós temos uma reportagem especial para você de casa. Hoje, 21 de março, é o dia internacional contra a discriminação racial. Uma data que nasceu regada a sangue e resistência, quando em 1960, lá na África do Sul, 20 mil pessoas negras marcharam pacificamente contra uma lei que limitava até onde eles poderiam caminhar. Foi neste dia que 186 pessoas ficaram feridas e outras 69 faleceram. De lá para cá, a luta continua. Esse massacre que é mundialmente conhecido, dia 21 de março, que aconteceu em 1960, o massacre de um bairro chamado Chaperville, lá na África do Sul, na cidade de Ronesburg. E isso aconteceu uma manifestação pacífica. Esse grupo se reuniu, cerca de 20 mil pessoas, que infelizmente aconteceu esse massacre. Eles estavam desarmados, apenas uma manifestação pacífica, sem armas, sem nenhum objeto que pudesse trazer resistência às autoridades. Mas, infelizmente, cerca de 69 pessoas na época veio a óbito, faleceram em virtude desse massacre e pouco mais de 120 pessoas ficaram feridas. Pouco tempo depois, a ONU reconheceu essa data como o Dia Internacional da Discriminação Racial que, ao longo dos tempos, nós viemos conseguindo direitos. Desde que esse dia existe, a gente também vai para as ruas protestar, também não só pela questão de paz livre, mas pelo direito de ir e vir. Onde a gente quer chegar, a gente tem liberdade para ir e vir onde a gente quiser. Enfim, e no Brasil a gente tem vários momentos de encontros, de reuniões, de manifestações sobre esse dia. Esse foi o impulso final para que fosse intensificada a busca por direitos e igualdade. E a cada dia, o movimento negro foi crescendo e conquistando leis de proteção à comunidade. A partir da Constituição de 88, que estabeleceu que o crime de racismo e injúria racial fosse um crime imprescritível e inafiançável. E isso são direitos que nós estamos conseguindo ao longo do tempo, não é isso? E a Lei 12.288, que trouxe esse estatuto, ele está trazendo benefícios para a nossa comunidade, digamos assim. Que infelizmente, vez ou outra, nós conseguimos ainda encontrar pessoas que dizem que racismo hoje não existe mais. Mas existe. No Brasil e no Piauí, foi a partir de 1980 que os movimentos sociais tomaram mais força. E mesmo em meio a tantas conquistas, ainda há muitas barreiras para se quebrar em meio a um racismo estrutural, que nega oportunidades igualitárias. A gente luta por igualdade, né? A gente quer uma igualdade nesse país, uma igualdade de oportunidade. A gente quer ter oportunidade de estar na universidade, ter cargos de confiança, ser algum parlamentar, estar na política. A gente quer essa igualdade, né? A gente sabe que nesse país a gente não tem essa igualdade ainda. É algo ainda que é uma luta constante. Mas a gente já conseguiu, a gente já consegue ainda visualizar nesse país muitos jovens, muitas mulheres, muitos homens, que conseguem sim espaço de poder, conseguem visibilidade, representatividade. Mas ainda é um número muito pequeno. Um dos principais direitos adquiridos foi a punição com base na lei, pelos crimes de racismo e injúria racial. Algo que depende da denúncia. Existe o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É aquele que, com o tempo, as pessoas vão trazendo palavras de racismo e se tornou uma coisa normal no nosso meio. As pessoas não percebem e acabam deixando passar. Mas é importante trazer essa informação para que as pessoas venham também a se conscientizar. Sofreu o crime de racismo, de certa forma, alguma injúria racial, procure seus direitos, vá na delegacia, registra um boletim de ocorrência e vá atrás. Porque muitas das vezes as pessoas sofreu isso e ficou calada. Não vá atrás. E é importante ir atrás. Porque a lei, ela está aí e ela tem que ser cumprida. O respeito e o amor ao próximo, conceitos básicos, mas que precisam ser relembrados, especialmente no dia de hoje. Apesar da gente lutar contra uma estrutura extremamente racista, a gente ainda consegue avançar, a gente ainda consegue colocar nossos jovens na universidade, a gente ainda consegue fazer com que esses jovens sejam profissionais, com que mais mulheres negras se destaquem diante da sociedade. Porque a gente tem uma população negra, como eu disse, a gente caminha nessa marcha contra todas as formas de discriminação nesse país. É verdade. A prova disso, né? Está eu aqui à frente do Balanço Geral Manhã, uma mulher negra. O dia de hoje é um marco. Essa lei está aí, ela deve ser cumprida diariamente. É um marco e vamos seguir avançando por mais espaços dentro da sociedade. Diga não ao racismo e diga não à discriminação racial.